Além dessas mangas aí, você usa algum tipo de proteção para a pele? Só protetor, protetor solar. Sempre preocupado para que não venha ocorrer nenhum tipo de doença, né? Com certeza. Tem que estar prevenido. Segundo estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o de maior incidência no Brasil. Somente no ano passado, 55 mil brasileiros foram acometidos com o mal. E no Piauí a situação não é diferente. Tudo por conta da situação de exposição ao sol. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 12,8% da população terezinense possui algum tipo de câncer de pele. O câncer de pele é uma doença extremamente prevalente no nosso estado e no Brasil inteiro, tá certo? E é perfeitamente evitável e curável quando detectado precocemente. Então as pessoas sempre que, principalmente aqui no nosso estado, pelo índice de radiação ultravioleta, as pessoas têm que tomar muito cuidado, têm que se proteger, usar protetor solar, evitar a exposição solar diretamente, principalmente nos horários entre 10 e 4 da tarde. E além disso, sempre que tiver algum tipo de lesão, mancha, escura ou ferida que não sara, que demora muito tempo, coça ou vira ferida, essas pessoas têm que procurar imediatamente, o mais cedo possível, algum dermatologista, de preferência um dermatologista que faça parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E não são apenas os idosos as vítimas do câncer de pele. Esta mulher tenta se proteger com uma camisa. Outros recorrem aos guardas-solos. Muitos não se protegem de nenhuma forma. Através das imagens, o câncer de pele é visivelmente identificado. Então, aqui nessa figura, a gente consegue enxergar bem um exemplo de diferença entre manchas escuras que podem ser benignas, aqui desse lado da esquerda, e do outro lado, do lado direito, manchas malignas. Existe uma regrinha que é bem simples e que todo mundo pode se autoavaliar, que chama regra do ABCD. Sendo A, assimetria. Então, quando você tem lesões simétricas, como essas aqui, elas são benignas. E quando são assimétricas, elas tendem a ser mais malignas. B é de bordas, quando as bordas são regulares, como no primeiro caso, tendem a ser mais benigno. E no caso de bordas irregulares, tendem a ser malignas. C de cores, quando tem várias tonalidades de cores diferentes, tende também a ser mais maligno. E D é o diâmetro, quando ela está em um diâmetro que é um pouco maior do que 2 milímetros de diâmetro total, também tem uma tendência maior a ser maligna. Com o avanço da medicina e dermatologia, a primeira cirurgia que pode auxiliar no combate ao câncer de pele foi realizada há duas semanas em Teresina. Existe uma cirurgia que hoje é a cirurgia que é a mais praticada nos Estados Unidos para tratar câncer de pele, a maioria dos cânceres de pele, que se chama cirurgia micrográfica de moço. Essa cirurgia, em vez dela tirar uma margem de segurança, o cirurgião vai tirando aos poucos a pele ao redor do tumor e instantaneamente, no mesmo tempo da cirurgia, ele vai observando no microscópio aquela parte que foi tirada. E aí ele vai tirando aos pouquinhos, até tirar todo o tumor. Com isso, ele consegue tirar 100% do tumor com o mínimo de pele sadia ao redor. Isso facilita, porque você tem um índice de volta do câncer menor do que a cirurgia convencional e você acaba gerando feridas operatórias menores, que são mais facilmente reconstruídas, causando menos danos estéticos, às vezes até danos funcionais que podem ocorrer depois de uma reconstrução se o defeito for muito grande. No caso de alguns cânceres, isso pode acontecer.